Música Aiki Rocha Aiki Rocha Corte Azul Senhoras e senhores, e aí vem o seu adversário, o fome de rêmio Piatal Música Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o atleta do fome azul Da equipe Wellington Santos de Ouro Branco, Kaique Rocha E seu adversário do fome vermelho Da equipe TFF Rico de Conselheiro Lafayette, Gabriel Vamos agora para a selagem do rio Música 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 Ok, atletas ao centro Essa luta, cinco aulas, temos dois minutos, um minuto de intervalo Música 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 Aplausos 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 e também a filmagem do nosso evento no território YouTube do Gui, um dos principais sites de Instagram que cobrem as grandes lutas de maitai, de box, MMA, jiu-jitsu, também karatê, almoço. O que é isso? Aplausos 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 Fim do terceiro round Aplausos 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 Obrigado a todos que estão trabalhando com a gente na pipeteria. Obrigado também o motorista, enfermeiros e enfermeiras de coletão na ambulância desde o início do nosso evento. Vamos ao quarto Aux! 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 Pedi no...... Daqui a pouquinho teremos a luta principal, a luta profissional, atletas se preparando aí, vou fazer bonito, vou chamar e já vou entrar aí em direto. Quinto e último round. 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 E aí